Música Dentro deste projeto de tipificação do Devedor.Mas, isso é quase que uma obrigação do ICL promover algo que melhore nosso ambiente concorrencial. São números na ordem de 10 bilhões de reais, mas estimado, baseado nas médias de irregularidade promovido dentro do mercado brasileiro. Mas nós não podemos inverter essa lógica e nós temos que se pautar, porque já passou da hora desse projeto ter sido aprovado no Senado Federal. E vamos trabalhar, né, Jean, para que ainda consigamos suportar a atividade de acordo, pautar esse projeto ainda no atual ano legislativo, não haver óbvio na transição para que possamos caminhar nesse dia. E aí vem a toa da prática que o Pátio colocou, né, grupos de documentos falsos, laranjas, sonegação de impostos, se articulando numa grande estrutura criminosa, são organizações criminosas. Nós vamos, nós estávamos aqui falando que hoje tem plenário, e provavelmente a gente vai ter a oportunidade de recolocar o projeto nos diálogos com o presidente Rodrigo Pacheco, que foi quando a gente, na última vez, deixou assinalado que logo após a eleição colocaremos em pauta. Eu queria aproveitar e saudar essa iniciativa dessa frente. Nós temos o setor energético, que eu milito especificamente, uma série de associações e de interesses que é naturalmente em missão concluente. É uma frente que reúne todas as áreas do setor energético. Muitos dos setores segmentos estavam um pouco desunidos, ou até que trabalhando um contra o outro, ou fazendo algum tipo de movimentação, cada um por si. achamos necessário criar essa frente.